Olá, sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira, início de semana, Ana e nós começando já com toda a decoração de Natal. O que é que tu achou? Tá linda, não é? Eu quero agradecer ao carinho e amor que a Ju Manfron e a Vânia fizeram a nossa decoração de Natal, que ficou tão linda, não é? Ficou, ficou linda. E tu sabia que elas montam em empresas, em residências, em lojas, então pra quem não tem tempo de montar um Natal lindo, dá pra chamar elas. Elas vão e montam. Elas montam tudo. Ah, que show. Não é bárbaro? É ótimo. Pois é, e nós vamos começar essa segunda-feira já em clima natalino, conversando com a nossa consultora de beleza, a Ana, que nos trouxe produtinhos Eudora maravilhosos e todos eles sugestão de presente já. Tudo sugestão de presente. E clareando assim, a Eudora lança os estojos de Natal. Sim. Ok, eu trago todos, mas eu também monto os kits pensando. Eu acho isso bárbaro. É, no cliente, no quanto a pessoa quer gastar, de quantas pessoas ela precisa presentear pra facilitar. E olhem a facilidade. Primeiro, a gente pode dizer pra Ana, Ana, eu preciso de um presente até 40 reais. Ela vai montar um kitzinho, se a gente quiser, se não tiver tempo de escolher, e ela ainda vai na casa da gente, a gente não precisa bater perna. Não, e antes disso, fotografa. É muito tranquilo. É, fotografa. É só entrar no meu Instagram também, vem lá. Fotografa, manda no ar. E manda uma pessoa, é. A pessoa já vê como é que vai ficar o presente, aprovou a Ana, entrega e deu. Na hora deu. Não, não pode ter coisa melhor isso, né? Nem só uma consultoria de beleza. É, mas esse aqui tem que ser o diferencial. É, mas ela tem muitos diferenciais. O que que tu separasse hoje pra nós, Ana? Eu separei, assim. Primeiro, eu vou começar por aqui. Um estojo que a Eudora lançou, que é o Eudora Deluxe, né? Que é um parfum, a gente já conversou sobre a diferença entre um perfume parfum, né? Fictação maior, que é o Eudora Deluxe. Ele tá com um preço diferenciado, promocionado, em função do Natal, tá, gente? Então, não percam, que até hoje a noite. É um presente bom de dar. E, gente, ele é maravilhoso. Se eu já cheirei antes, é muito bom. Pena que a gente não pode mandar o cheiro até vocês, mas eu diria assim, ó, caminho fatigo. Mas aí a gente chama a Ana. É, a pessoa que me chama. Não vou nem dizer o caminho fatigo, me chama. É, o telefone tá aqui, ó. Me chama, me chama. Tá? Junto, eu trouxe pela primeira vez um masculino, o Impression, tá? Maravilhoso. Que é um perfume masculino, um parfum, que é show de bola também. Mas lembrando, perfume, a gente precisa conhecer e saber a fragrância que a pessoa que vai ser presenteada gosta. Se não, é bola fora. É. Hashtag fica a dica. Bom, dicas da cara. Gente, outra coisa. Eu tive uma ideia. Olha só. Esses espelhos... Ai, eu achei lindo, Ana. De aço, eles são de aço inoxidável, ó. Olha aqui, ó, gente. E além disso, ele tem a lente de aumento e o espelho normal. O espelho normal, o grau normal. Bom, eu pensei em vários estojos a gente pode fazer aqui, dependendo da sua necessidade, do presente que você quer dar. Olha que lindo. Lindo. Ou pode dar com esse estoquinho de vermelho pequeno aqui, o espelho. Que tá um chato. É. O batom rosa corajosa da linha Soukismo, com o lápis de contorno labial, uma rosa valente, né, que acompanha. É uma ideia. Ou dá o espelho e um mat fix. Eu trouxe aqui o nude exclusivo, que é um dos mais vendidos. Sim, daí depende do que a pessoa quer gastar. Depende do que a pessoa quer gastar. Ana, vamos abrir em parênteses, que as pessoas estão perguntando, que sabem que eu não sou muito de usar batom. O que eu estou usando? Eu estou usando o lápis da... Lápis batom color matte. Color matte. Nude camarim. Nude camarim, que é a cor mais maravilhosa que existe. E esse, um lápis até o dia 9, continua 15 reais. Depois do dia 9, ele vai pro preço normal. Porque ele tem meio esse tom de boca, não fica, pra quem gosta de uma coisa mais discreta na boca. Ou pra quem não usa batom, gente. É. É um grande segredo. É que vai que nem água. Nude camarim, hein, gente. Nude camarim. Outra coisa que a gente pode fazer aqui. A pinça de sobrancelha. Essa pinça, ela é diferente. Não é uma... Eu sei que não é isso, né? Mas ela é diferente porque ela vem nessa embalagenzinha fantástica. E assim, ela é de metálica, ó. A Carmen já conhece. Ela é ótima. Ela tem uma escovinha, tem uma presilha aqui. É. E ela é pesada. Então, uma lembrança, um amigo secreto, uma amiga mulher. Não, e tu já viu uma pessoa, homem ou mulher, que não precisa pinça? E que não precise de uma? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Também uma outra ideia pra esse saquinho aqui. Tá. E aqui. Depois eu pensei numa coisa mais, um pouco, vai um pouco mais cara. Aqui. Um saco maior, onde vai? Esse lápis, é o lápis cajal Eudora. Esse é o preto absoluto. Tem marrom também, tá? É mate cajal. E ele vem com esfumador na outra ponta. Ah, isso é ótimo. Então, fica muito mais fácil. Isso é muito bom, Ana. Porque ajeita assim, né? Claro. Junto com ele, gente, um mat fix, aquele que eu falei pra vocês na semana passada, que ganhou o prêmio. Pode ser outra cor, tá? A cor em linda. Vermelho deslumbrante, ganhou o prêmio com uma esposa de uma colita. E o lápis de contorno vermelho diva. Tá? Show. Junto com o espelho. Esse é o mais completo. Olha o tamanho do saquinho, ele é maior, como vocês podem ver. É um valor maior? É. Mas é um presente mais completo. É um presente bom. Agora, o batom vermelho, lembrando. Vê se a pessoa que você vai dar. Usa. Se não, nude. Nude exclusivo, nude elegante, mais rosa. Claro. Ou mais cor de boca, ou mais puxando pro cinza. Aí não tem erro, gente. Não tem como é ruim. Se a gente pular pra cá, nós vamos... Esse perfume é maravilhoso também. E olha aqui esse portão jovem. Esse aqui é um amor, ó, gente. Pra colocar os acessórios. Isso aí. Quando viaja. Abre dentro. Tem um fechinho, por exemplo, pra não perder brinco. Quando eu, quando venho no estúdio. Isso. Ah, onde é que tem fecho? Aqui, olha aqui. Ai, que máximo. Olha. Olha que barba lindo. Ali dá pra guardar coisas. Exatamente. Guarda. Ai, adorei isso aqui. Esse aqui eu vou ir comer não pra mim, Ana. Pode deixar. Lindo. Tá. Esse é uma outra sugestão. Tá. Que é um valor tranquilo, tá? Na faixa... Dá pra comprar separado, então. Dá. Dá pra comprar tudo separado. Pelo menos comigo pode, viu? Tem gente que... O Diva é um perfume que foi lançado em dois anos, que também é um sucesso de vendas de Eudora, que eu também não posso mandar o aluno pra vocês. Mas o cheiro é maravilhoso também. Ele é muito bom e é dessa coleção Diva de Eudora. Tá esse bracelete aqui. E Eudora lançou esse estojo. Esse estojo de Eudora. Olha que legal, gente. Vem o bracelete e o perfume. Ah, daí tu compra o perfume e vem o bracelete. Exatamente. Pode até transformar em dois presentes. É isso que eu ia sugerir. Show. Desmembra. Dependendo do que tu queres aqui, ó. Dá pra presentear umas 10, 15 mulheres. Se souber fazer. Essa aqui eu posso falar dela. Eu tenho. E essa é minha necessaire. Gente, olhem como ela é boa. Ela tem duas divisórias, tá? Eu uso pra colocar do lado, assim, pincéis, lápis, essas coisas mais fininhas. E do outro lado eu coloco pó. E meu... Um pincelzinho, uma palha. Ou então tu trabalha pele pro lado de cá. E olho pro lado de cá. Daí a gente vai brincando. Vai brincando. E ela tem um tamanho super, super bom. E pra essa necessaire, assim, eu queria chamar a atenção. Eu trouxe quatro cores. Eu tinha trazido só naquele programa exclusivos de batons. De algumas cores que a gente pode dar de presente, conhecendo as pessoas. Esse é o vermelho, fixação. Esse é um batom. Olha a cor. Tá lindo. Begabado. É. Dependendo da pessoa, ele fica. Dependendo da pele, ele fica num tom bem mais... Parece que um rosa diferente, assim, né? E dependendo da pele, ele fica mais puxando pro tom de vermelho. Que batom tem isso, né, gente? O tom de pele faz diferença. Esse é um campeão de vermelho. Chama Perfect Nude. Que é um batom soft matte. Tá? Tá lindo. O que é lindo. Dependendo da pessoa, uma ótima sugestão de presente. E aqui, nós temos o marrom murcho. O marrom murcho. E o vinho. E o vinho, não é? Lindo. É, é um vinho diferente. Esse é o vinho imponente. É novo. E aqui? Aí a caneta batom. Essa caneta batom, ela tá fora de linha, não é? Tá, foi descontinuada, mas eu ainda tenho. A Ana ainda tem. E ela é uma campinha de vendas, não é? É campinha de vendas. É hidratante. Tem gente que só usa hidratante. É. Tem quatro cores. Eu trouxe aqui o vermelho e o mante. E aquele ali, eu tô vendendo, assim, muito. É creme de mão? É creme de mão. Vem um estojinho com os dois. Flor de amêndoa, flor de maçã. Se você quiser dividir, dá um creme só. Vem a caixinha, a embalagem pequenininha. Então, compra, por exemplo, três estojos, 20 reais, e transforma em seis presentes. Se quiser, em vez de três. Três estojos, 20 reais. Cada estojo. Ah, cada estojo. Três estojos, 20 reais. Aí, pensa seis pessoas. Sim. Um creme pra cada uma. Vem embalagem. Claro. A gente me ajuda. Vai sair dez reais por pessoa. Dez reais cada presente. Não, o Bárbaro, ela só nos dá dicas maravilhosas. E é claro que semana que vem ela está aqui. Mas não espere até semana que vem pra ver as novidades. Ligue já pra Ana. Marca o seu horário. Você nem precisa bater perna no shopping, nem precisa se preocupar com compras, porque a Ana já leva tudo embaladinho. Ana, obrigada por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Você já ouviu falar do restaurante Monte Líbano, que fica aqui dentro da Sociedade Libanesa, onde nós gravamos toda semana? Pois é, hoje eu recebo a chefe Patrícia e o Daniel, que é um sócio proprietário do restaurante, pra nos falar um pouquinho do que é o Monte Líbano, não é? E eu sou fã de carteirinha, gente. Sou fã de carteirinha porque eu como aqui toda semana, não é? A gente frequenta a piscina, pode comer aquela comidinha árabe. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. A minha mãe fazia a culinária árabe em casa, não é? E a comida de vocês é igual. E é muito difícil a gente encontrar idêntica, não é? E o único lugar que eu como a comida igual da minha mãe é aqui, gente. Obra da chefe Patrícia. Obra da chefe Patrícia. Pois é, que de libanesa não tem nada, não é, Patrícia? Pois é, tu cozinha vários tipos de comida, não é? E tu faz também jantares na casa de pessoas? Sim, faço. Coffee break, jantar, aniversário, pesamento, o que a pessoa quiser, só nos procurar. Pois é, Daniel, me diz uma coisa. O restaurante Monte Líbano, ele tem, como tu dissesse, dois braços, não é? Que é o restaurante aqui, físico, dentro da sociedade libanesa, que tem buffet executivo de segunda a sexta. Um buffet árabe, no final de semana, que é de comer rezando, porque é maravilhoso, tem doces, tem a comida salgada e sempre tá lotado, não é? E vocês têm também a parte de eventos. Como é que funciona? Como é que é o funcionamento do restaurante? Além do restaurante, que funciona de segunda a sexta, com foco no almoço de buffet executivo, a gente tem também, aos finais de semana, o buffet árabe, como tu falaste. Que é maravilhoso. É o pedacinho do Líbano aqui em Porto Alegre. É aquela receita tradicional que os antepassados que vieram do Líbano trouxeram e a gente segue a risca até hoje. Paralelo a isso, a gente tem o prazo de eventos, que funciona também, todos os dias da semana, tanto no restaurante, no nosso prazo de eventos, quanto fora. E aí a gente faz... Então, se eu quero fazer um evento, por exemplo, com essa temática, na minha casa, vocês podem ir, se transferir e montar esse evento pra mim? A gente monta o evento onde fora, com... a gente faz uma proposta de cardápio. Claro. E aí a gente leva a chefe Pathy, a equipe, pra fazer o almoço de andar. A chefe Pathy se mexe, né? Se mexe, bastante. Ainda bem. Me diz uma coisa, vocês atendem também a tardinha pra quem quer fazer um happy hour, não é? Daí só mais com petiscos, né? A gente tem o privilégio de estar na beira da piscina da cidade de Vanessa. Então, isso confere um ambiente bem gostoso. Na verdade, a sociedade libanesa é um oásis no meio da cidade. É verdade. No meio de um... Perto do centro financeiro de Porto Alegre. Nós estamos aqui no meio, perto da Nilo Peçanha, não é? Atrás da Nilo Peçanha. Que é Carlos Gomes, na Nilo Peçanha. A gente tem um cantinho de natureza, nosso restaurante é na beira da piscina. É uma delícia. E acontece happy hour todos os dias, com cerveja bem gelada e algumas petiscos. Não, e a gente tomar uma cervejinha, eu falo cervejinha, mas eu não tomo cerveja, mas um refrigerante, uma cerveja, uma caipirinha, seja o que for, com um bom quibe, não é? Uma esfirra na beira da piscina, não tem. Coisa melhor, não é? Os sócios fazem muito uso do restaurante dentro da piscina, porque ele atende a piscina também, não é? Bastante, a gente atende a piscina também. E para fazer encomendas também, porque eu já levei para casa bandejinhas de esfirra, congeladas, para deixar no freezer e comer a hora que eu quero. Isso, aí é o sábado e os domingos, a gente aceita encomendas e de segunda a sexta a gente faz todos os pratos, a culinária árabe também, com um dia de antecedência. E como é que funciona o horário de vocês? O nosso horário de atendimento é das 11h30 às 14h30 no almoço. Tá, isso dia de semana. Dia de semana. Tá. E aos finais de semana, do meio-dia às 15h. Mas nós ficamos abertos até às 22h, pós-almoço, para atender os sócios do clube também, para fazer o campeão. Senão vamos ficar batendo, apedrejando o bar, não é, gente? Me digam uma coisa, então, para deixar bem claro para vocês, ó, de segunda a sexta é um buffet normal, não é? Não tem nada de que lidar. Executivo, comidinha brasileira. Executivo, com aquele preço fixo, que a pessoa vem e pode almoçar todos os dias. Uma comida super caseira, que é comandada pela Chef Pat, não é? Sábado e domingo, gente, aquele buffet árabe, não é? Que é maravilhoso, não é, gente? O que que tem no buffet árabe? Vamos lá. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito, mas a gente tem... A gente começa pelas pastas rons, que é uma pasta de grão de bico. Que é maravilhosa para comer com aquele pãozinho, não é? Exatamente, uma coalhada, coalhada seca, é baba ganoush, aí depois a gente tem quibe cru, que é um dos pratos campeões de audiência, tabule, chanclish, fatushi, que é uma salada de abanete, pepino, pepino, abanete, tomate, vai salsa, manjericão e outro lado. Chefe sabe tudo, né? Sabe tudo, é muito gostoso. E temos também um mito de folhas verdes, que é pra... O pessoal gosta de comer com um pastinho, né? Claro. O árabe come muito com a mão, então eles pegam, por exemplo, uma pastinha com tabule, enrola na folha de alface e comem. E a gente depois, nos pratos quentes, a gente tem o arroz árabe, também conhecido como risoto marroquino, que é uma mescla de nozes, castanhas e frango. Tem a mijadra, quibe assado, faculha, abobrinha recheada, beijadra, chitada, capitel, charutinha, charutinhos, mesh, mesh e folha, charutinho de folha e folha e repolho. Ah, é uma delícia, né? É bastante coisa. E sobremesa, o que tem de doce, gente? Aí os doces, a gente tem duas opções que também estão inclusos no buffet, que são os doces árabes folhados. Que são maravilhosos. São maravilhosos, eles têm um mix bem grande. E também nós temos a sobremesa da casa, que é o namura, a gente chama de pétit namura, que é uma reinvenção do pétit gâteau, que é o namura, que é o bolinho de farinha de seponha de trigo, acompanhado de sorvete de pistache. Como é que eu não comi isso? Eu tenho que ir lá comer. Eu tenho que ir lá comer. Oi, no final de semana. Gente, então estão todos super convidados para vir conhecer o restaurante Monte Líbano. Essa é uma época muito gostosa no final de semana de vir para cá. Como eles disseram, na frente da piscina é gostoso, é agradável. A gente não ouve o barulho de carro, não é? Por incrível que pareça. Só os passarinhos. Para se deliciar com a comida árabe durante a semana, então, o buffet executivo, que é uma delícia, assim, é um mundo à parte. A sociedade libanesa fica na Avenida Rio Grande, não é? É, Rua Barão do Rio Grande, número 10. Número 10. É atrás da Unicinos, aqui da Nilo Peçanha. Então, é muito fácil de achar. Além disso, tem estacionamento, não é? Tem estacionamento. Maravilhosa. Local super seguro. Super. Eu adoro, eu sou fã de carteirinha. Gente, super obrigada pela presença de vocês. Nossa, que agradecimento. E a gente se vê no restaurante, né? É lá. E o convite está estendido a todos. A gente espera todo mundo para vir aqui comer aquela comidinha árabe. Não precisa ser sócio, não é, gente? Não. É só avisar que vai no restaurante. Exatamente. É aberto ao público. Que tem entrada livre, não é? Obrigada, gente. E até a próxima. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui no estúdio. Hoje eu tenho o super prazer e a honra de receber a Maria Adelaide Negreiros, que é fonoaudióloga especializada em fonoaudiologia de envelhecimento. E, gente, só de conversar com a Maria Adelaide, um minuto, eu vi que eu não sei nada de fonoaudiologia. E tudo aquilo que a gente pensa que sabe, não é, Maria Adelaide? A gente não sabe realmente, assim, detalhes que tu me passasse aqui e que eu acho que vão ser de muita importância pra vocês. Nós vamos fazer uma série de programas falando sobre esse assunto, então tem que ficar ligadinho, porque toda segunda-feira a Maria Adelaide vai estar conosco pra falar sobre fonoaudiologia, mas por um outro lado. Hoje nós vamos falar de ronco e apneia de sono. O ronco é uma dificuldade que as pessoas têm e escondem. Elas não conseguem falar e abordar, admitir que roncam. Tem até uma passagem no programa de humor que você ronco, o marido fala pra esposa, ela diz assim, não, não, ronco, né? Porque as pessoas têm dificuldade de admitir e sentem vergonha. E por que a gente nunca associa o ronco a fono? Pois é, isso é pouco divulgado. E a fonoaudiologia, ela trabalha com a musculatura oral, né? E o ronco tá ligado à flacidez da musculatura oral. E faz barulho porque as musculaturas, elas, com a passagem do ar, elas vibram e aí fazem esse barulho. Mas até tu nos trouxe aqui um... Pois é, pra gente ter assim uma ilustração. Gente, tudo isso aqui é nossa língua! Pois é, as pessoas acham... As pessoas acham que a língua é só essa partezinha daqui. A língua é um saco de 17 músculos. E o que que acontece? O ronco, ele, como ele vem pela flacidez da musculatura, nós podemos ter também uma alteração, sair o barulhinho. Quando tem pólipo nasal, pode esse turbilionamento, pode doar, pode fazer barulho. Mas, a grande vilão do ronco é a flacidez da musculatura oral. E o que que acontece? A língua, no envelhecimento, a língua também, como ela é um saco de músculos, ela também fica fácil. Sabe que eu não sabia disso, eu fiquei sabendo por ti. É. E o que que acontece? Vocês vejam aqui, ó. A língua tá aqui. Vamos colocar aqui. Então, tá aqui, ó. Quando eu vou deitar, essa língua flácida, ela fecha a passagem de ar que nós temos aqui da laringe, ó. Então, ela cai e ela fecha a passagem. O mais grave do ronco é que o ronco, quanto mais flácido tiver, mais alto vai ficar esse ronco. E ele chega num nível em que ele vai causar a apneia do sono. A gravidade do ronco vai aumentando até chegar na apneia do sono. Pra quem não sabe o que que é a apneia do sono? A apneia... Boa. Né? Muito bom. A gente sempre parte do princípio que todo mundo sabe tudo. Sabe tudo. A apneia do sono é quando a pessoa para de respirar durante o sono, justamente pela flacidez dessa musculatura. E vocês vejam que como a língua é um saco de vários músculos e por isso nós temos uma mobilidade muito grande na língua, quando ela tá flácida, nós temos o quê? A papada, né? E depois nós temos a apneia do sono. Isso é a flacidez da língua. Ah, e uma perguntinha assim, que até foge um pouquinho da forma. Não tem problema. Mas que tu sabe responder. Por exemplo, a gente, a mulher sempre se incomoda muito com a papada. E se ela fizer uma cirurgia de papada, ela resolve esse problema da flacidez? A flacidez da língua, não. Agora, se você sugar a língua no palato, isso aqui sobra. É verdade. Se você sugar, você vai ter uma diminuição daqui. Claro. E o que acontece? Se eu fizer exercícios para a língua, nós vamos diminuir essa flacidez. E o que vai acontecer? E não é só para a língua. A apneia do sono, ela precisa recuperar toda a musculatura interna oral. Então, lábios, bochecha. E esses exercícios eu faço através da fonoaudióloga. Sim. Sim. E faz o seu exercício na academia. E eu posso fazer... Então, é uma academia para a língua. É uma academia... Eu tenho uma paciente que diz que é a academia de bochecha. Me diz uma coisa, a minha academia de bochecha. Então, por exemplo, se eu já tenho a papadinha e eu vou na fono para trabalhar essa musculatura, eu posso diminuir a papadinha. Vai diminuir a papadinha. E se eu não quero ter a papadinha, se eu sou mais nova e não quero ter a papadinha, eu tenho como já fazer esses exercícios preventivos? Exatamente. Inclusive, as grávidas podem ter a apneia do sono pela flacidez muscular. E a apneia do sono em grávidas pode trazer risco de pré-eclâmpsea. E também risco de parto prematuro. Imagina. Porque você para de respirar. Então, o que acontece? O que é parar de respirar durante o sono? Quando eu paro de respirar, baixa o nível de oxigenação. Eu parei de respirar. Então, baixa o nível de oxigenação do cérebro. Chega num nível em que vai comprometer todo o cérebro. E aí, o que acontece? Você tem um despertar súbito. E você respira. E a gente acorda e parece assustada. Sufocada, assustada. E aí você respira, faz uma respiração profunda. Isso exige do coração que estava dormindo e os batimentos diminuem. Então, o aparelho circulatório... O coração bate, bate, bate a mil. Por isso é que dizem que a apneia do sono, ela causa alteração cardíaca. E por isso que dizem que a apneia do sono pode causar AVC. Por quê? Porque falta oxigênio no cérebro. E se falta oxigênio, traz um dano. Porque quantas coisas ligadas, não é? O único problema. É. Que pode ser tratado. E que às vezes a gente leva assim, de uma forma tão banal, não é? Tu vê o teu companheiro do lado, o teu pai, a tua mãe, que roncam alto de madrugada. E a gente só cutuca e dispara, como se fosse assim, não é? Eu recebo casais, eu recebo casais que o marido dorme na sala. E aí a mulher fica no quarto, muito indignada. Porque isso reflete também nas relações familiares. Me diz uma coisa, Maria Adelaide, quando a pessoa ronca, por exemplo, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, devem estar se identificando com essa situação, ou de ter um companheiro que ronca, ou ela mesmo ronca. Se tu começa a tratar com a fono, quanto tempo tu já percebe o resultado? Isso vai depender, eu digo para os pacientes, é a mesma coisa que você se matricular numa academia. Se você se matricula numa academia e não faz exercício, você não fica durinha. Né? Se eu vou na fono, vai ter que fazer exercício. Tá, e daí tu recebe os exercícios para continuar fazendo em casa. Você faz, em casa, os exercícios diariamente. Tá. E aí você volta periodicamente para... É uma consulta por semana, Maria Adelaide? Em geral, uma consulta por semana. Pelo menos no início, não é? Uma consulta por semana. Por quê? A gente tem a musculatura oral, ela é estriada. Isso quer dizer o quê? Que você pode movimentar com consciência, você pode mandar a musculatura ir para onde ela quiser. É verdade que a gente não tem essa consciência. Não, você não tem esse controle. Por quê? Porque você não costuma acessar. Então você não tem engrama. E isso é plasticidade cerebral. Que é outra coisa que os exercícios motores podem ajudar também a exercitar o cérebro. Porque para você trabalhar essa musculatura que você nunca trabalhou de forma positiva, com a tua vontade, manda a língua sugar no palato. Hã? Como é que é? Não sabe fazer. Bem, então ela vai tentando, ela vai tentando construir esse movimento. Eu tenho que criar engramas para que esse movimento seja construído. E aí eu tenho plasticidade cerebral também. Então você, no trabalho motor oral, você consegue também criar novas aprendizagens para o cérebro. Para aprender a trabalhar com essa musculatura que você nunca comprou. Todo mundo faz automático. Quando a Maria Adelaide entrou em contato comigo, eu pensei assim, eu logo já associei com a questão assim, eu até a primeira coisa que eu perguntei para ela, porque a minha mãe teve Parkinson e tu precisa de uma fonoaudióloga para poder pronunciar as palavras corretamente. Corretamente, não é? E a gente não tem esse conhecimento, assim, esse outro lado da moeda. Exatamente. Então o que você estava falando sobre a questão do Parkinson? Você vai tendo uma lentificação dos movimentos. E a fala, ela é comandada por um núcleo, uma área do cérebro mais específica. Mas se eu trabalhar essa musculatura e tiver consciência dela, eu posso fazer auxiliares, áreas auxiliares para que esse movimento permaneça por mais tempo. Então isso é uma coisa que é muito extraordinária. Então pacientes que têm doenças degenerativas, não é só fazer o movimento, mas é aprender que você pode comandar... A gente associa, nós que somos leigos, associamos a questão da fala só, não é? E não tão profundamente assim como você está falando, não é, Maria Adelaide? Parece que existe um núcleo único que o cérebro não tem como dar conta em outras áreas para ajudar a fazer esse movimento que era específico de uma área. Não, o cérebro faz plasticidade cerebral. Então pacientes que têm alguma lesão, eles conseguem, através desse exercício, ir criando outras aferências e outras áreas vão ajudando aquela área que está prejudicada. E você vai recuperar ou na doença degenerativa, como o Parkinson, a esclerose lateral ameatrófica, você vai conseguir manter por mais tempo uma qualidade melhor. Com certeza, através do exercício. E assim, para a gente, nós mulheres, que também nos preocupamos com o envelhecimento, com a beleza, a Maria Adelaide me disse que a língua flácida, ela cria esses gominhos aqui embaixo, não é? Dá papada. Ela dá papada e ela deixa tudo caído. Vocês imaginem, olha o tamanho proporcionalmente da laringe e olha o tamanho da língua. A língua, quando você instala, você vê o movimento aqui atrás, isso é a língua. Isso é a língua, ela vem até aqui. Agora vocês imaginem isso flácido. Cai tudo. Está entendendo? É, agora vocês podem trabalhar isso. Existem movimentos em que vocês vão trabalhando essa musculatura. E aí a questão da apneia, que é uma coisa grave, que começa com um rompo, que é um barulho, esse barulho vai aumentando. E ela pode culminar até no AVCE, no atalho cardíaco. Exatamente, um problema grave, quando a gente pode tratar, prevenir e aí lida não só com a questão do louco, mas com a questão da estética ao mesmo tempo. Não, olha, é incrível, adorei te ver com a gente. Foi uma honra receber a Maria Adelaide aqui. Eu vou aprender com ela junto com vocês, porque é um lado da fono que eu honestamente não conhecia. E você que está nos assistindo, que se identifica, que conhece alguém que ronque, tome consciência, assim, dos perigos que isso pode causar, não é? E correr já para uma fono. Onde é que é o teu consultório? Na Florencia de Artu, é 53. Fica em que ponto ali da Florencia? O endereço está aqui no nosso GC, certinho. É entre a 24 de outubro e a Mostardeira. Ah, então é bem tranquilo, não é? Ali tem estacionamento com paquímetro, é super fácil de achar, ali naquele ponto maravilhoso. Lojas lindas para poder também dar uma olhada, né? Para exercitar as pernas. Mas semana que vem a gente vai falar do que, Maria Adelaide? Pois é, nós podemos falar dos engasgos. Porque o que acontece? Só dar uma palinha aqui. Essa língua, tá? Aqui atrás, nós temos o esôfago. Aqui é a laringe, que vai o ar do pulmão, passa pela laringe. Aqui atrás, nós temos o esôfago. Quando essa língua está flácida, quando o lábio está flácida, a bochecha está flácida, o palato está flácido, o alimento vem e cai na laringe. E a gente engasga. E a pessoa engasga. Por isso que as pessoas idosas têm mais facilidade para se engasgar, não é? Exatamente. E nós vamos tratar desse assunto, então, na semana que vem. Ana Maria Adelaide vai estar aqui no nosso estúdio. E você fica assim, ó, esperando. Porque vale super a pena a gente ficar por dentro desse assunto. Porque sempre tem um conhecido ou companheiro que sofre com esse problema de ronco ou de engasgo. E a gente sabe que os danos podem ser muito piores. Muito obrigada por o ar, Júlio. Foi um super prazer te receber. Semana que vem, estou aqui de novo. Tá, vamos lá. A hora de Estofaria Venturini aqui no programa é aquela hora que a gente pensa, assim, ó, que vai chegando o final do ano, a gente quer renovar a casa, quer deixar a casa da praia também super arrumada. A Estofaria Venturini, gente, ela é a super estofaria preferida pelos arquitetos, decoradores e também os antipares. Sabem por quê? Porque a Estofaria Venturini, ela é craque quando se fala no Capitonet. Ela é craque quando se fala em couro. Ela é craque quando se fala em tecido. A Estofaria Venturini faz maravilhas. E ela entrega o seu sofá perfeito. Eu estou sentada aqui nesse sofá que eu já estou apaixonada por ele, que é esse Chester Filho Enveludo. Ó, dá até o preço aqui, ó, gente. Quatro vezes de oitocentos reais, tá? Esse Chester Filho, ele é feito aqui na Estofaria Venturini, desde a base dele. Ele é todo feito aqui. Então, não é uma peça que foi forrada, uma peça usada, não. Ele foi todo feito aqui, a Estofaria Venturini. Eles têm uma tradição já em Chester Filho, porque o Chester Filho tem vários modelos. E eles fazem todos esses modelos. Esse aqui é um mini, ó. Ele é um de dois lugares. É um luxo esse estofado. Eu fiquei completamente apaixonada por ele. Aqui atrás de mim tem um outro também, pequenininho, em veludo, também azul, com o mesmo valor. E são peças, assim, atemporais, que elas trazem muita categoria para uma casa. A Estofaria Venturini também trabalha com puffs. Puffs de couro, em capitoneia, puffs de veludo. Essas são todas peças à pronta entrega. As bergeras também, eles fazem desde a base, trabalhando, assim, para o conforto de quem vai usar aquela bergera. Ela tem que ser uma poltrona muito confortável. Aqui na Estofaria Venturini, além dessas peças à pronta entrega, a gente, claro, encontra algumas outras, como essas cadeirinhas aqui, que eu até já mostrei no programa, e que eu achei elas luxuosíssimas, que são cadeiras que tu vai usar num hall de entrada, ou num closet. Ela faz, assim, ela dá aquele toque especial, aquele toque final numa peça. A Estofaria Venturini também faz, renova o seu estofado, e renova móveis também. Então, tu tem aquela cristaleira antiga, quer dar uma atualizada nela, ou dourar ela, fazer alguma peça diferente, traz aqui na Estofaria Venturini, que eles deixam ela linda de morrer. A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Muito fácil de achar. Se você não puder vir até aqui, a Estofaria Venturini vai até você. Ainda dá tempo, ainda tem agenda para fazer para as festas de final de ano, e fazer um serviço perfeito, porque esse é o chão deles. Semana que vem eu volto aqui. A Estofaria Venturini vai até você. A Estofaria Venturini vai até você. A Estofaria Venturini vai até você. Direto aqui da Mesoclínica. Hoje vamos falar dos pillings de verão, que são bem próprios, não é? Para quem tira férias, não é, doutor Tadeu? Para aquele período assim, que dá até para fazer alguma coisa mais invasiva, não é? Existem alguns pillings. Existe uma cultura que o pillings é uma coisa para ser feito no inverno. Eu sempre me antepus a essa cultura porque, em solidariedade aos nossos irmãos nordestinos. Senão a gente não pode fazer nunca. Não pode fazer pillings nunca. O cara em Fortaleza... É verdade. Ah, eu vou fazer um pillings de inverno. Não, não tem inverno lá. Então, eu tenho uma colega lá em... A Clara Santos, que faz lá em Recife. Ela faz 30 pillings por mês durante o ano inteiro. Sim. São 300 pillings de fenol profundo por ano. Ela faz todos os dias o pillings de fenol profundo. Ela pega todo aquele nordeste. Mas é porque é incrível, não é? O pillings de fenol profundo, ele dá um resultado... Então, esse para nós aqui é maravilhoso. Não, o resultado é maravilhoso. E eu tenho as professoras. As professoras costumam fazer... Minhas pacientes, professores, ou as professoras que se tornarão minhas pacientes, eu tenho essa experiência de fazer muito em janeiro. Claro. Porque é quando elas entram em férias e tem possibilidade de ficar um mês parado. O pillings de fenol profundo, ele necessita de parar. Se necessitem que a pessoa, 15 dias, pelo menos, se afaste. Mas, como a nossa apresentadora acaba de falar, ela solicitou os pillings de fenol, os pillings de verão. Até porque, posso dizer, porque eu posso eu mesma dar o meu depoimento, porque eu fiz um pillings de verão, que foi o pillings de fenolite, não é? Foi em setembro, né? É, eu acho que foi. Setembro do ano passado. Faz um ano que eu fiz, né? Faz um ano que eu fiz, né? E o resultado, para mim, foi maravilhoso. Já estou pensando em programar o próximo daqui a um tempo. É, esse é um pillings que se pode fazer de repetição. Eu nem queria te gravar. Se chama, se tu fizesse um pillings na quinta-feira e uma gravação na terça. É, é o Universal Pill, né? O Universal Pill. O Universal Pill é um pillings de fenol a 30%. Ele é um fenol bem domesticado, que dá um resultado interessante, porque ele faz a descamação necessária. Só que essa descamação não é uma descamação que deixa feio. É uma descamação programada e a pessoa pode manter as suas atividades. Não, esconde ela com maquiagem. É, ele dá para esconder com maquiagem. É um pillings que não dói. A aplicação é feita em uma, duas ou três, dependendo da profundidade do pillings que nós queremos atingir. Uma aplicação, ele é superficial. Duas aplicações, ele é médio. Três aplicações, ele é profundo. Não da profundidade daquele outro fenol, que é o ExoDervio, que é o Fenol 88. Mas com uma proximidade muito própria e com o resultado. Eu acho que eu fiz duas aplicações. Duas. E é muito rápida, é 15 minutinhos, menos de 15 minutos, não? É. Então ele é um pillings de perfeito em ambulatório, sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de preparo de pele. Totalmente envolvido. Se passa com um cotonete e logo a seguir se passa o creme, chamado creme universal. E a gente aguarda o resultado. Ou faz um outro no outro dia de manhã, faz um hoje, faz outro no outro amanhã de manhã. Se quiser um bem profundo, no terceiro dia repete ou repete 30 dias após, faz o terceiro 30 dias após. E com isso nós temos uma qualidade de rejuvenescimento, a pele assume uma qualidade bem melhor, a pele fica limpa, fica uma pele nova, na realidade. Mas existem também alguns pillings, que são menos do que o pillings de fenol, 30, que, por exemplo, são os pillings de ácido glicólico. O pillings de ácido glicólico é um pillings de fim de semana, faz. E no mesmo dia tu volta ao trabalho e ele vai agindo, a gente pode repetir um ano por semana, o pillings de fenol. Que ele é acumulativo. Que ele é acumulativo, exatamente. Nós vamos obtendo resultados à medida que vai se fazendo o pillings. Também é muito simples, é passado com um pincelzinho no rosto e também com resultados muito interessantes. Porque esse interfere na qualidade da pele gradativamente. É como se fosse um cosmético, um pillings, como se fosse um cosmético. Só que um cosmético, para a gente atingir esse grau do pillings de ácido glicólico a 70%, nós precisamos passar dois anos, o mesmo cliente dois anos e ele tem que ter qualidades de penetração. E até se consegue esse resultado. Mas com o pilling feito em ambulatório, cinco pillings em cinco semanas, nós temos todo o resultado e ele renova a pele. Doutor Tadeu, mas assim, a grande curiosidade mesmo das pessoas é aquele pillings profundo de fenol, não é? Porque, primeiro, porque não é em todo lugar que a gente consegue fazer. A pessoa tem que ter uma capacitação para isso, não é? É, e tem poucas pessoas que fazem. São poucas pessoas que fazem. Aqui, meu colega, são poucos. São muito poucos. Não é? E tu achou que você é um dos primeiros a trazer para cá, não é? Olha, acredito que se não for o primeiro, foi o segundo. Pois é. E todo mundo tem muita curiosidade sobre o pilling de fenol, porque realmente, assim, o rejuvenescimento é visível depois de 15 dias. Tu ganha 15 anos, pelo menos, não é? De 10 a 15 anos tu ganha. É. Eu vi, assim, fotos de antes e depois. As pessoas me relatam isso. É, não, e se as pessoas não souberem o que é, entrem no Google, peguem fotos de antes e depois, é incrível. Tu vê a pessoa mais jovem, tu não vê a pessoa esticada numa plástica. Ah, é diferente. Essa é a diferença, não é? Tu vê a pessoa, ambos, mais jovem. É, ele, na realidade, é um procedimento, é um procedimento que é bastante simples. Ele é simples e complexo. Simples a aplicação. É, simples a aplicação, só que requer anestesia local, porque ele arde. É um pilling que é feito, normalmente, um preparo de pele, 20 dias, 15 dias, dependendo do tipo de pele. Às vezes, até nem precisa, para com cremes, né? Hum. Com ácido retinóico. E a aplicação também é feita com cotonete, em ambulatório, colocado uma máscara de gel, o paciente vai para casa. Com essa máscara? Com essa máscara. No sétimo dia, ele mesmo, o paciente, retira a máscara com o auxílio de um, de um, de vaselina líquida, ou óleo mineral. É, acontece a mágica. Aí, acontece a mágica, quase cai, sai a casca e já temos um rosto novo, uma pele rosta, uma pele nova, obviamente rosada e sem as uvas. A gente pode, eu costumo prometer, assim, 90% das suas uvas com certeza irão embora. Me diz uma coisa, e o resultado final desse pilhinho de fenópolis, quando é que a gente vê? É, assim, ó, depende, pessoas mais, um pouco mais, pele um pouco mais morena, é, com 45 dias nós temos um resultado final. Pessoas mais claras, às vezes demora um pouquinho mais, porque o tom rosa custa mais para ir embora. Mas a qualidade da pele, a pele nova, a pele sem as rugas, nós já temos essa pele, em 15 dias ela já está nova. Ela está cor de rosa, mas está nova. Sim, a pessoa só tem que fazer o, se distanciar um pouquinho do trabalho, porque ela vai estar com a pele sem cílio, não é? Não, só nos primeiros, nos primeiros 12 dias, 12 dias, depois pode, pode usar maquiagem, só tem que proteger, já pode usar uma base para ir trabalhar. Eu tenho pacientes que com 10 dias foram trabalhar, usando já uma base, obviamente tem que ser uma base bem neutra, né? Para não, 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 para não dar problema de irritação. E depois é só. É como a pele de bebê. É como a pele de bebê. É, estudos, é, estudos histológicos, para quem não sabe o que é histológico, é o estudo da pele com o microscópio, é, mostra que uma pele submetida a um tratamento com um fenol, é, 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 esta dosagem, ele, 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 ele adquire a histologia semelhante a de uma pele de adolescente, 15, 16 anos. É, porque a, 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 a alteração das estruturas de colágeno, isso se referindo ao colágeno, o colágeno é uma rede que dá sustentação e ela vai abrindo e vai afrouxando, por isso que nós perdemos o tônus da pele. Uma vez feito um pilim de fenol, esse colágeno se reagrupa e se, 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 se une de novo, é, tornando-se essa rede, é como se a gente rejuvenescesse um elástico. Então, assim, ó, além de eu ter uma qualidade de pele melhor, depois de ter feito o pilim de fenol, ele vai, essas, que a lei da gravidade faz, que é, vai ter também um efeito lift, vai ter também um efeito lift. Tira as rugas. Tira as rugas. A gente não promete efeito lift, mas ele acontece. Tem um... Sinto que tensiona, não é? Então, obviamente seria contraindicado com alguém que só tem flacidez. Ontem mesmo veio uma paciente aqui que queria fazer pilim de fenol e ela só tinha flacidez, não tinha nenhuma ruga. Uma senhora de 60 anos encaminhei para o cirurgião plástico para tirar a pele. Então, quando é uma grande flacidez, o fenol não resolve. Mas essa flacidez pequena, média... E rugas finas. Ah, rugas finas e profundas, qualquer ruga. Inclusive esses traços aqui que a gente chama, todos chamam de código de barra, tem aqueles riscos profundos, aqueles desfiladeiros profundos no lábio, os pés de galinha que estão lá, bem formados, eles ali... Chega até de boca aberta. Com certeza, com certeza, desaparecem. É incrível, né? Eles não ficam, as rugas não ficam para contar a história. Há quantos anos já faz o pilim de fenol aqui? Dezenove anos. Dezenove anos. Dezenove anos. Quem sabe, sabe, né? Doutor Tadeu, super obrigada. A gente conversa com ele, já tem vontade de se atirar no fenol, de beber o fenol. Mas, o Doutor Tadeu está aqui, na Américo Vespúcio, o número... Doutor Tadeu... 27. 27, na mesoclínica, são só mais de 30 anos de mesoclínica, né? São mais de 30 anos de mesoclínica, mais de 30 anos de mesoclínica. É isso aí, então até semana que nem, Doutor Tadeu. A hora de Laura Desapega, aqui no programa. E você sabe o que é o Laura Desapega? Pois é, se já assistiu os nossos programas, com certeza sabe. Mas, se ainda ficou na dúvida, a Laura vai dizer exatamente o que é, não é, Laura? O que é o Laura Desapega? É, Laura Desapega é um trabalho que a gente está fazendo, de entrar dentro das residências. Por exemplo, assim, uma residência vai ser alugada ou vendida e sobrou muita coisa. A família se mudou, um exemplo, e tem muita coisa dentro do imóvel. Então, eu entro lá com a minha equipe e a gente vende tudo. Desde cortinas, luzes, tapetes, mesas, cadeiras, sofá, na cozinha, fogão, geladeira, panelas, talheres... Tudo que está dentro daquela casa pode ser vendido, não é, Laura? Tudo pode ser vendido. Então, esse que é o meu trabalho. Claro. Eu vou lá com a minha equipe, primeiro eu faço uma avaliação, né? Quando a pessoa me chama. Daí, depois de tudo acordado, eu entro, a gente organiza, coloca o preço e daí começa a vender. Daí entra, começa a visitação da casa e a gente vai olhando e tudo tem preço, gente. E o bacana, não é, Laura, é que isso é muito bom para quem está vendendo, porque consegue alguma coisa, alguma coisa que você até queria dar, e para quem está comprando, porque compra, assim, são excelentes oportunidades, não é? Isso. São produtos, muitas vezes, muito bons, de qualidade. E com um preço muito mais acessível, né? São coisas muito boas. Então, muito mais acessível, quando a Laura fala, é muito mais mesmo, não é, Laura? Muito, isso. Laura, e como é que funciona? Vocês têm também compra e venda de lotes. Isso. Daí, fora das residências, não é? Isso, da seguinte maneira. Por exemplo, a pessoa tem lá vários itens que ela não usa há anos, tá? Uma coberta de mesa bacana. Uma coberta de mesa bacana. Isso, cristais, às vezes brinquedos antigos, máquinas fotográficas. A gente tem tudo que está guardado. Guardado. A gente chega lá e eu compro um lote, eu compro um pacote. Tá, tu compra o lote fechado. Compre o lote e retiro e levo embora. E daí tu vende. E daí tem outro tipo de venda também. E quem vai comprar, vai comprar muito bem, não é? Isso. Isso tu avisa, assim, os locais de venda tu avisa no teu Face, não é? No meu Face e mando também pra quem contata a gente no WhatsApp. Tá. Eu gravo o nome, né, como cliente e mando um convite por WhatsApp. E vocês fazem assim, bem seguido esses bazares, não é, Laura? Bem seguidos. Eu tenho as vendas de acervos, que também é bem seguido. E eventualmente a gente tem saldos de acervos também. Que daí também é muito mais em conta. Ah, é muito legal. Imagina tu entrar numa casa e tu botar a casa inteira venda. Tudo que tem ali dentro, não é? É muito bacana isso, não é, Laura? É, é uma coisa que aconteceu comigo por meus anos atrás. Não, por que que não aconteceu? Comigo já aconteceu também. Isso, e às vezes tu vai te mudar e tem muita coisa dentro do ar. Vai acontecer o que com aquilo, né? Então no meu trabalho é esse. Eu entro dentro e a gente vende tudo. Tudo que for possível vender esse vende. É, olha aí, então fica a dica agora. Final de ano é aquela época onde a gente começa a fazer a limpa na casa, não é, Laura? Isso, bom desapegar. E daí a gente encontra muitos desses lotes guardadinhos dentro do armário lá no fundo. Que a gente nem lembra, não é? E às vezes são preciosidades pra outras pessoas. Então um faqueiro, um conjunto de xícaras bacanas. Isso. Tudo isso tá valendo, não é, Laura? Tudo brinquedos antigos, máquinas, se tem toalhas bonitas. Até toalhas? Enfim, tem toalhas, toalhas de mesa. Aquelas que passam de mãe pra filho e que tu acaba nem usando porque tu compra coisas mais modernas, não é? Isso, às vezes tá lá num sótão, numa garagem, tem mil coisas interessantes, também a gente vai lá comprar um lote. É isso aí, gente. Então, ó, é só ligar pra Laura, ou entrar em contato através do WhatsApp, ou na página do Face, que tu tá pronta com a tua equipe pra ir lá e fazer uma avaliação. Isso. É isso aí, Laura. É só me chamar. Obrigada e até semana que vem. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada, 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 obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri